gol, artilheiro, todos os jogos vencemos, então assim, aquele grupo por isso que foi a parada da família Felipão e eu vi na Copa América que era uma oportunidade mais uma vez para o público mais jovem o que esse menino está fazendo agora na seleção o Rafinha que está chegando muito próximo da Copa do Mundo praticamente um ano para a Copa do Mundo ele foi convocado agora um moleque engoliu os três jogos que certeza que na cabeça dele ele falou, mano, essa é a minha oportunidade eu vou para a Copa se você perguntar para ele, eu tenho certeza que ele vai falar mano, é isso tenho um ano para a Copa do Mundo eu tenho três oportunidades, na época era uma ele joga um jogo e tchau de novo aí daqui dois meses vem e joga um jogo por causa da pandemia, esse negócio de calendário não vou falar que é sorte competência dele para ele ser convocado que estava sendo monitorado mas ele teve três oportunidades e ele engoliu as três moleque, ele voou nas três e aí se eu falo eu duvido que o Tite não vá levar ele para a Copa do Mundo eu duvido, porque daqui para a Copa do Mundo mano, não tem mais muitos jogos não mas é seis eu acho, né? entendeu? e tipo, não tem nenhuma seleção europeia pica que vai jogar é provavelmente tudo daqui é assim provavelmente tudo daqui a seleção vai jogar então esse moleque botou o nome, velho alguém vai vazar, tio alguém tá ligado? alguém ali que joga dos lados do campo alguém vai ficar fora e aí é tarde, viu, bebê? para pensar que ah, nossa, já era o moleque chegou, voou o Tite tem que levar a gente não tem um jogador hoje não tem um jogador escuta o que eu te falo nem o Neymar na seleção brasileira hoje estava com a confiança que esse moleque estava nesses três jogos é realmente impressionante o Neymar, mano o moleque voou, velho voou se ele não estiver na Copa do Mundo eu truco truco, ladrão voar? você é louco o moleque joga pra c****** e aí eu tô falando dele agora porque eu lembrei desse meu período de Copa América quando eu fui convocado porque eu vi ali e eu falei mano, é isso aqui Denilson e aí quando eu tava falando quando eu liguei pro meu pai pra falar que eu tinha sido convocado você é louco, Ninguinho você é louco falei, a mãe tá aí, pai? a mãe tá com o telefone em casa já, né, bebê? não ligava mais na vizinha, né? é, papai tem que lembrar, né? já tinha o telefone em casa sem fio, caralho tava gostosinho já aí eu liguei pro meu pai eu tava jogando uma peladinha com uns amigos lá no Morumbi numa quadra lá no Morumbi perto do Giovanni Gronk lá aí o meu telefone tocou eu não atendi aí eu atendi na enfim, na terceira aquela brincadeirinha de 10 minutos dois gols o meu time perdeu aí eu atendi pô, vi de 0-21 aí eu falei mano, 0-21 a melhoria tocou aí tem pô, o Felipe porra, na hora já embargou já me deu uma vontade de chorar que eu não sou de chorar, né eu sou difícil de chorar e aí já embargou a voz eu falei, mano aí eu falei pros caras rapaziada, preciso meter o pé preciso meter o pé não, amor preciso meter o pé preciso meter o pé mano, entrei dentro do carro meu, na hora pai falei, meu pai falei, pai a mãe tá aí tá tudo bem, filho? tá, pai, benção? tá tudo bem? tá a mãe tá aí? chama a mãe aí eu escuto, bem, né que os antigos chamam de bem, né bem, bem o Denilson tá, o Denilson quer falar no telefone não sei o que o que que foi, filho? aconteceu alguma coisa? falei, aconteceu tá tudo bem, filho? tá tudo bem, só tem uma notícia boa pra dar pro senhor e tal chama a mãe aí tá aqui, tá aqui seu filho foi convocado pra seleção tá ligado? aí eu escutei meu pai meu pai sim é mais durão meu pai aí eu senti a voz dele de embargada tipo, ah filho, amém, amém graças a Deus aí ele fala bem, o Denilson voltou pra seleção foi convocado pra seleção aí eu escutei minha mãe glorificando a Deus escutei minha mãe pelo telefone que eu não conseguia falar com a minha mãe no telefone escutei minha mãe agradecendo a Deus agradecendo a Deus eu sabia, tal glória a Deus, tal falei, caralho, é isso, né eu tinha que dividir isso com eles então eu não parei em lugar nenhum parei em lugar nenhum eu lembro que eu fui direto pra minha casa eu só lembro de chegar em casa e abraçar meu pai e minha mãe e falar, ó voltei, tipo consegui voltar pra seleção agora, filho, ninguém vai me segurar